MÚSICA MÚSICA Salve rapaziada Apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro E vocês estão no canal Minis.car Meus queridos Hoje finalmente A finalização da minha coleção É rapaziada É isso mesmo Completamos a minha coleção Estou bem feliz E vamos conversando aí de acordo com o vídeo O que eu vou fazer e quais são os planos Mas Leandro acabou a coleção Acabou os vídeos Não galera Temos muitos vídeos aí como vocês sabem Na loja Puro Hobby Fora os das minhas Que eu posso estar mostrando para vocês também E vamos tocando o barco galera Fora os carros, os encontros Relaxa Tem muita história para rolar ainda E contar aqui E claro, eu finalizei No tanto de coleção De tantos de miniaturas que eu tenho Mas nada me impede de estar fazendo modificações Ou atualizações Na minha coleção Como assim Leandro? Vou manter o mesmo número Mas vamos supor Ah, eu quero trocar o Fiat Premium Aí eu vou trocar por outra miniatura Entendeu? Ah, eu estou com dois astras aqui Na minha coleção Vou trocar por sei lá Um outro Escort Mk3 ou uma outra miniatura Entendeu? Então Vou manter o mesmo número Mas porém pode ter alguns ajustes Algumas atualizações Tá bom galera? Gostou desse vídeo? Cara, nos ajude Sabe? Eu acho chato isso daí Mas infelizmente tem que ficar pedindo Dá o like Compartilha Comenta Galera, é uma coleção muito top Não fica só entre nós Mostra pra galera Compartilha nos seus grupos Dando like Você está ajudando a divulgar o canal É um trabalho, sabe galera? É uma grana que gasta Um trabalho É o que eu falei É chato ficar falando isso Mas a gente tem que ter consciência Meu, o cara teve o maior trampo Pra gravar esse vídeo Edição, tudo Não custa só dar um like Galera, é menos de um segundo Em um segundo Você puf, deu o like Já está ajudando pra caramba A divulgar o meu trabalho O meu canal Então galera Dá essa força Eu sei que é chato Todos os youtubers ficam pedindo isso Mas é porque é muito importante Às vezes a galera Vai dar 100, 200, 200 organizações E 10, 20 likes Poxa, você podia estar ajudando A melhorar mais ainda o canal Trazer mais novidades Aumentar o grupo Aí a comunidade Não seja egoísta Ajude-nos, né? Pra gente estar cada vez melhorando mais É pra você mesmo Assistir e ver mais coisas diferentes Bacana É pro seu determinamento Então ajude aí Né? Olha, você já vai estar me ajudando muito No trabalho todo que eu tive Dando um like Então pense nisso Né? Não só o meu canal Mas os outros que você curte Assiste O seu like ajuda a espalhar A divulgar o vídeo Pense nisso Bora lá! Tá muito legal Vamos mostrar a finalização da minha coleção Fiquem com o vídeo Fui! É, rapaziada Aqui, ó São as minhas miniaturas Da escala 1x32 Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Olha que bacana Teve algumas mudanças Saiu umas miniaturas Entrou outras Ó, essa aqui Essa aqui é nova Essa aqui sofreu uma atualização Ela era um Santana comum branco Virou da polícia civil Essa aqui nós ganhamos do Eric Abração, Eric Né? Que sempre participa aí do 4 coleções É, esse caminhãozinho aqui, galera Ganhei da minha irmã Olha que legal Da escala 1x50 Essa Scania Você já conhece também Que nós temos aqui Da escala 1x50 Esse Volvo da escala 1x43 Ele é um pouquinho maior Né? Do que essas daqui Que são 1x50 Isso aqui lá Mais pra frente Eu vou fazer um vídeo Muito bacana Fazer uns takezinhos Vídeo bacana Desse caminhão de guincho O Volvo aí da Coca Que vocês também conhecem Da escala 1x50 Aqui a minha coleção Dos Opalas Galera, se eu até falei Alguma coisa errada aí Eu tô com pressa Pro vídeo não ficar longo, tá? Vocês me perdoam aí Se eu falei alguma besteira Ou No decorrer do vídeo Esse aqui eu peguei Na loja por hobby Peguei não, né? Comprei, claro Ou fiz uma troca Não lembro se eu fiz uma troca Ou eu comprei Esse aqui também é novo Olha que bacana Aqui é só embaixo É, só faltou esse, né? Tirar E substituir Pela picape Mas se vocês for olhar Essa parte aqui É toda de picape, ó Olha que legal Tanto as picapes menores Quanto as grandes, né? Ó, antigas Olha que bacana Tudo Picape Olha que legal, né? A primeira S10 Quando veio Que dá reflexo, né? Por causa do acrílico Depois uma atualização dela Essa aqui, ó É a Nissan Frontier 2016 Muito bacana Aqui, ó A minha coleção Da escala 1x43 Esse aqui é do Da Williams, ó Do Nelson Piquet Quando ele foi tricampeão Em 1987 Olha que legal, né? Temos o tricampeão brasileiro também, ó Não foi só o Senna, ó Olha que bacana Muita gente esquece dele, né? Mas temos aí Tá vivo ainda, ó Temos O Schumacher Felipe Massa Felipe Massa Né? Essa aqui é uma Sauber As Ferraris Williams Essa aqui Eu não vou conseguir ver o nome aqui Sturt, né? Do Rubinho Barrichello Essa aqui também, ó Do Rubinho Barrichello Jordan De 1994 Quando ele teve aquele acidente Que infelizmente no outro Depois de dois dias O Senna morreu No domingo, né? Ele teve na sexta Essa é a escala 1x24, ó Não tinha acrílico Colocamos acrílico nela Uma atualização Essa aqui, ó Essa aqui vivia na caixa Lembra? Nossa, tá Aí, ó Escalão por 18 Pode ver que ela é bem grande, ó Em relação às outras, ó Né? Ó, escala 1x18 Do nosso Ia falar Ó, que tá campeão Mas pena que não é, né? Aí, por enquanto Ainda não é Do Heverton Né? Admirador do Senna aí Essa também Escalão por 24 Atualizada, ó Coloquei um capacetinho ali Que bacana Né? Bem bacana, né, pessoal? Essa aqui A gente colocou o acrílico E as do Senna Tentar evitar aqui A luz ali Olha lá As lotes Do Senna, ó Desde 85 87, ó É, ó Na época que o Hermeson Piquet Foi tricampeão O Senna corria de lotes Legal, né, pessoal? Aí vem As McLaren's Essa aqui foi Do primeiro título Do Senna De 1988 A A MP4 Barra 4 E essa aqui foi Do tricampeonato dele, né, ó O último Depois, felizmente Não teve mais Foi em 91 A MP4 Barra 6 Aí tem essa Que felizmente Livou o nosso tricampeão Que é a FW16 E essa aqui é Do Bruno Senna O sobrinho do Bruno Senna Que correu na Fórmula 1 Em 2012 Olha que legal Essa aqui é do nosso Querido inscrito do canal O Eric Que me deu de presente Olha que linda, galera 1912 Ó Carro do corpo de bombeira Aqui tá minha coleção Praticamente da Chevrolet, né, ó Cadete Nossa, tá refletindo bastante, hein Mas acho que dá pra vocês Olharem aí, né Cadetão O Astra Um dos primeiros Corsa quando veio Depois teve uma pequena atualização Zafira Vectra Esse ômega aqui É o Opium, né É Que eu acho que é o único Que teve É Não sei se é dos Estados Unidos Ou se é da Parte da Europa mesmo Não lembro Né Mas é muito bacana Esse ômega Esses aqui são da escala 1x43, tá, galera Ó Esse daqui é a galera manja, hein Eu até esqueci O O Ômega Suprema De 1999 Pode ter sido o último Muito bacana, né Aqui tá meus Escort O Golf O Gol GTI O Golf GL Bonito, né Esse aqui é novo Também Ah, esse cadete também é novo Esse é novo Esse é novo Ó O Corsinha A galerinha aí da escala 4x43 Cadetão Aqui nós temos o outro Astra O Polo Esse aqui é novo na coleção Também Olha que bacana É, a Santana Quanto Também é nova Foi a última que eu adquiri Uma das últimas, né Da coleção Volkswagen A Tiguan A Tiguan também Olha que bacana Esse aqui nós ganhamos Do André Abração André Se você ver esse vídeo Né, ele que faz galera Muito top Esse áudio A3 aí Todo personalizado O nome do canal Minds.car Tem vídeo dele aí no canal Tá Para os novos inscritos Se quiserem Só procurar Vocês vão achar Muito bonito Aqui as Brazoca Brazoca 4 Porta Os Passat Ó Vou dar uma adiantada aí Galera Senão o vídeo vai ficar Muito longo Os Fusquinhas Olha que bonito Né Meu, muito Eu gosto pra caramba Dessa escala para o 43 É os que eu mais tenho É 80% da minha coleção Vai 70 É da escala para o 43 As combis Ó Essa aqui é nova Ó Muito bacana Esse aqui é só o que sobrou Mas vou mostrar aqui primeiro Ó O tipo O corcinha Que virou o classic Mais atualizado Aí esse aqui Só virou o classic mesmo É O Honda Esse aqui também é novo Na coleção Olha que legal Andai 30 Corsinha também é novo Na coleção Pegamos o áudio Pro hobby Olha que legal Bastante coisa nova Né Essa aqui é a escala 1x24 Galera É só o que sobrou Que eu tinha bem mais Fui substituindo Pela escala 1x43 Esse aqui É novo Peguei na loja Puro hobby O Golf R32 Tem vídeo aí no canal Esse outro Golf Ainda não fiz vídeo Nenhum dele Preciso fazer O resto O resto Tudo aqui Acho que já tem vídeo Legal né Aqui as escalas É menor Se eu não me engano É por 60 Aqui os hot wheels Deixa eu dar um Ó que legal Uma cegonha Já tem tudo vídeo Também no canal As motos Olha que bacana Essas daqui Do Eric O Eric Me encheu de presente Tem bastante moto Do Eric Aqui Olha que legal Essas daqui Foi do Gilmar Obrigadão Gilmar Pelo presente Aqui temos mais Da escala 1x43 Ó Esse aqui Também é novo Deixa eu tirar o LED Esse aqui Foi meu segundo carro Que eu tive Fox Só faltou o tempo Pra galera Primeiro o carro E o Vectra Aí completaria Os carros Que eu já tive E a Toro Mas a Toro Não existe Nessa escala Aqui ó Meus dioramas Tenho dois Olha que bacana Bem feitinho Esse aqui Eu acrescentei Porque não vem Tanto que ela dá Até da escala menor 1x24 Também Olha que bacana Essa aqui É uma limusine Olha lá Essa aqui É a Mercedona Na garagem Aqui ó Junto com o Fusquinha Olha que diorama Legal galera Olha lá Eu tô correndo Tem tudo isso aí Tem vídeo no canal Se vocês procurarem Com calma Olha lá Pra não ficar muito longo Tá pessoal Olha que legal Aqui também É do Eric Que me deu Olha que legal Carro de compra De bombeiro Da França Escape 43 De 1947 Olha que bacana Obrigadão Eric Aqui ó Paparaty Golzinho Outro golzinho Que a gente mexeu Trocou a roda Ficou legal pra caramba Olha ó Mais os golzinhos Santana É um pointer Isso é top Outro Santana Aqui ó A linha do Chevette Chevrolet Tudo escala Para 43 Estas aqui Tá galera Aí vem uns monzas Olha que bacana Aqui A gente acrescentou também Ó Carmanguia Também Tudo novo Esses de baixo Já não Né Esses daqui Aqui é o dojão Dandal Nossa Tendo muito reflexo Não sei como que tá Aí pra vocês Aqui no vídeo Tá aparecendo Bastante reflexo Mas acho que Deu pra ver Aí né Aqui é uma ala Só de carros Com giroflex Vamos colocar assim Porque não é Só da polícia Olha lá Polícia militar Ó O palão da polícia militar Ipanema da polícia militar Aqui já é um escort Do safety car O palão da polícia rodoviária O táxi E a ambulância Olha só que bacana Tudo também tem vídeo Aí no canal Olha lá O pessoal falava Que na época Chamava de fusca sedã Mas depois foi apelidado Do carro do Zé do caixão Que ele usava nos filmes dele Esse carro aqui Olha que bacana Aqui é um voyajão Aqui é uma Aí isso é uma variante Uma Lamborghini antiga Olha que legal Aqui os opalas De stock car Aqui é do Bruno Senna Também Stock car Aqui é de ralinha Um Fox Que o Danilo me deu Obrigadão Danilo Pelo presente Deus abençoe Muita vida de vocês E Vamos agora Para a escala Um por Dezoito Essas aqui também Ah não Temos mais aqui O ônibus Se eu não me engano Da escala Um por 32 Apesar que eu achei Ele o menor Por ser a escala Por 32 Acho que tinha que ser maior Tá mais com cara De um por 43 E um por 50 Esse ônibus aqui Porque é o tamanho Das um por 32 Né Não é tão diferente Assim Sei lá Esse aqui eu ganhei Também Do Luiz Lá da loja Mundo das miniaturas Obrigadão Luiz Deus abençoe Ele me deu Muito bacana Dos Velocity Furiosa Esse aqui foi o Eric Rapaz O Eric Me deu presente Viu Vai É o Supra Né Da Toyota Esse aqui é da escala Um por 18 Ó As minhas Export Essa aqui eu já tive Na vida real Né Aí miniatura Esse aqui um vizinho Meu tem galera Tô quase pegando Export Do meu pai Trazendo aqui Pra garagem Colocar do lado Dessa ó Que ficaria do ladinho E pegar as miniaturas Já pensou? Ia ser bem bacana Né As reais E as É Miniaturas Olha só Dá pra fazer isso Galera Tem um igualzinho Essa que para É atrás da miniatura Ó Aí eu pego A minha export Do meu pai Coloca ali do lado Pega as duas E põe as duas miniaturas Vai fazer um clipe Um negócio Muito legal Né Já pensou? Que top Essas são da escala Um por 18 Tá galera Esse aqui é um cruiser Um pouquinho diferente Do nosso do Brasil Mas é Né O sedã Tá Um pouquinho diferente Esse Esse aqui Já é bem Igual do nosso País Bonito Pra caramba Pena que Os caras Já tiraram logo De linha Pra mim Seria um ótimo Substituto Do Astra Bem a cara Bem a cara Como se fosse Um novo Astra Se fosse Vai ser bem legal Né Bem cara De um Astra Atualizado Né galera Comenta aí O que vocês acham Eu acho Ficaria bem legal Aqui é o Fuscão Conversível Temos o Honda Também Olha que legal Fuscão Esse Esse Fuscão Esse Fuscão É muito real Se colocar Na rua Ninguém fala Que é miniatura E tirar As fotos Temos aqui Uma picape Que lembra Muito A S10 Na verdade Ela é uma derivada Da S10 Né Olha o Mercedão Essa picape Aqui seria A S10 Lá fora Galera Olha lá Esse Mercedão Tem bastante Vídeo dele No canal Aí É Escala real Né Nos encontros Nos eventos Que nós vamos Olha o Escortel MK3 Escalando por 18 Não teve atualização Galera Felizmente As últimas Que eu comprei Um por 18 Foi Essa Mercedes E o Fusca Ah E teve Essa daqui Também Escalando por 18 Foram Um das últimas Que eu comprei Aí depois Não Mexi mais Né E essa aqui É a minha coleção Galera Total De 232 Miniaturas Bem bacana Né E vamos Finalizando Esse vídeo Já ficou um pouquinho Grande Mas espero Que vocês Curtam Esse entretenimento Galera Fico com Deus E até o próximo Vídeo Tchau Tchau Fui 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 Tchau Fui 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 Fui